E aí Aí estamos, para o sucio Passando para o sucio Para o sucio Para o sucio Assim, aqui, ó Essa é a diferença Essa é a primeira passada, falta uma passada Uma planta de um ano que não está lá Não, essa está realmente Muito sucio E aí passando o anópolis Que há uma... Ah, não, se lhe leva toda Se lhe leva toda Se lhe leva toda Se lhe leva toda